No Brasil, a população idosa vem crescendo significativamente. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE apontam que, em 2013, a expectativa de vida para os brasileiros era de 74,9 anos, 78,6 anos para as mulheres e 71,3 anos para os homens. Esses números indicam que houve um aumento de 500% em 40 anos, considerando que, no ano de 1960, haviam 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos e, em 2002, já eram mais de 14 milhões de pessoas nessa fase da vida. Mantenha o corpo em movimento. Exercite-se. O importante para o idoso é não ficar parado. Uma simples caminhada feita de 3 a 4, 5 vezes por semana e por pelo menos 30 minutos diários. Já será de grande valor para sua saúde e seu bem-estar. Tenha uma vida socialmente ativa. Esteja com seus amigos, familiares, pessoas queridas. Valorize esse convívio e invista nele. Faça passeio, saia com a turma, pratique exercícios com seus colegas. Reúna-se na casa de alguém para conversar, tomar um café, jogar e assim por diante. Cuide da alimentação e da hidratação. Para cuidar e preservar a saúde, o idoso precisa comer de maneira adequada e não só isso, mas também beber uma boa quantidade de água diariamente. É de suma importância que o idoso consuma alimentos que sejam ricos em nutrientes, como proteína, vitamina, carboidrato. Dormir bem. Por conta de questões hormonais, pessoas que estão na melhor idade, geralmente necessitam de menos tempo para dormir. Porém, apesar disso, o idoso precisa se atentar à qualidade do seu sono para conseguir dormir bem. Exercite o cérebro. Então, que o idoso leia livros, escreva, aprenda coisas novas, faça palavras cruzadas, monte quebra-cabeças, invista em seus hobbies. Consulte o médico periodicamente. É que o idoso regularmente consulte o médico para saber como está a sua saúde, se precisa de alguma medicação, de algum tratamento, etc. Sexualidade. A sexualidade permanece como aspecto vital, humana. Mesmo na idade avançada, é uma opção que pode ser exercida dependente da história sexual prévia, das oportunidades, do estado geral da saúde do indivíduo. Religiosidade. A religião pode fornecer os seguintes benefícios para a saúde mental. Uma atitude positiva e promissora sobre a vida e a doença, o que tende a levar a melhores resultados de saúde. O objetivo deste artigo é discutir o significado de envelhecimento bem-sucedido, enfatizando que a subjetividade do conceito está relacionada à individualidade e as diferenças socioculturais. A longevidade não deve ser o único componente para avaliar o envelhecimento bem-sucedido. Envelhecer bem envolve múltiplos fatores, incluindo individuais, psicológicos, biológicos e sociais. A conclusão é que o bem-estar subjetivo é o componente mais importante para avaliar o sucesso. O envelhecimento bem-sucedido assemelha-se a um princípio organizacional que pode ser alcançado, estabelecendo-se metas pessoais realistas no curso de vida.